então galera fica dando esse sinal aqui como eu falei é um aparelho muito bom para relíquias, perdidos essas coisas mas para garimpo eu vou desistir de garimpo com esse pode ser que um dia eu tenha condição de comprar um um que realmente pegue ouro aí eu irei garimpar mais com esse aqui para desistir o que é? o que é? isso é um chão mineralizado não dá se tem o ferro pega nada valeu galera agora é o que é? então eu vou desistir de garimpo com isso